Conta-se que um monge eremita viajava através das aldeias, ensinando-o bem. Chegando à noite e estando nas montanhas, sentiu muito frio. Buscou um lugar para se abrigar. Um discípulo jovem ofereceu-lhe a própria caverna. Cedeu-lhe a cama pobre, onde uma pele de animal estava estendida. O monge aceitou e repousou. No dia seguinte, quando o sol estava radiante e ele deveria prosseguir a sua peregrinação, desejou agradecer ao jovem pela hospitalidade. Então, apontou o seu indicador para uma pequena pedra que estava próxima, e ela se transformou em uma pepita de ouro. Sem palavras, o velho procurou fazer que o rapaz entendesse que aquela era a sua doação. Um agradecimento a ele. Contudo, o rapaz se manteve triste. Então, o religioso pensou um pouco. Depois, num gesto inesperado, apontou uma enorme montanha e ela se transformou inteiramente em ouro. O mensageiro, num gesto significativo, fez o rapaz entender que ele estava lhe dando aquela montanha de ouro em gratidão. Porém, o jovem continuava triste. O velho não pôde se conter e perguntou. Meu filho, afinal, o que você quer de mim? Estou lhe dando uma montanha inteira de ouro. O rapaz, apressado, respondeu, eu quero o vosso dedo. Moral da história. A inveja é um sentimento destruidor e que nos impede de crescer. Essa história nos ensina sobre a natureza destrutiva da inveja e como ela pode impedir nosso crescimento pessoal. O monge, representando a sabedoria, tentou expressar sua gratidão de maneiras generosas, transformando pequenas pedras em ouro e até mesmo uma montanha inteira. No entanto, o jovem estava cego pela inveja e só conseguia desejar o dedo do monge, perdendo a oportunidade de receber algo grandioso. A lição aqui é que, muitas vezes, invejamos as conquistas dos outros sem reconhecer o esforço e o trabalho que eles investiram para alcançá-las. Em vez de dedicarmos tempo e energia para desenvolver nossas próprias habilidades e conquistar nossos objetivos, caímos na armadilha da inveja, desejando o que os outros têm sem compreender o verdadeiro valor por trás disso. Se quisermos crescer e alcançar o sucesso, devemos abandonar a inveja e focar em cultivar nossas próprias habilidades e talentos. Em vez de desejar o dedo alheio, devemos estar dispostos a investir o tempo e o esforço necessários para alcançar nossos próprios objetivos. E assim, terminamos mais uma história do Contos e Parábolas. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e, se ainda não é inscrito no canal, te convido a realizar sua inscrição agora mesmo. E para não perder as histórias que estamos preparando para você, ative as notificações. Te convido também a navegar no canal e a assistir aos vídeos anteriores, que com certeza trará alguma lição de valor que você possa aplicar em sua vida cotidiana. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.